Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, A Pequena Ilha da Escócia. Por, Gene Colgan. Flora Mackenzie tem certeza de que ter fugido de Miur, a pacata ilha escocesa onde cresceu, para a cidade grande foi uma escolha certeira. Afinal, em Miur todo mundo a conhece desde que ela se entende por gente, e ninguém a deixaria esquecer o passado. Em Londres, ela pode ser anônima, ambiciosa e se entregar à paixão sem futuro pelo seu chefe bonitão, o advogado Joel. Mas quando um novo cliente do escritório exige a presença de Flora em Miur, ela é obrigada a conviver de novo com seus irmãos, todos fortes, rústicos e aparentemente incapazes de executar tarefas domésticas básicas, e seu pai. Nessa volta forçada às raízes, Flora descobre um amor pela culinária que dá um novo sentido à sua vida. Logo fica claro que, para escrever sua história do jeito que quer, ela terá que aprender a perdoar os erros que já cometeu. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti